Aí, nós é o zero zero da parada, esse é o funk da quebrada O que tu quer pra mim? Olho do alto nem tá aqui Nada no topo que canta e sorri Final de ano, eu vou divertir Oito que vivo, mas dando pra si Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou rolar, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Vou rolar, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Tão delícia, sete até me confundir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto nem tá aqui Nada no topo que canta e sorri Final de ano, eu vou divertir Oito que vivo, mas dando pra si Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou rolar, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Vou rolar, onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Aí, nós é o zero zero da parada Esse é o funk da quebrada Nós é o zero zero da parada Esse é o funk da quebrada Tô com duas mansão em alfabina Fazendeiro do elenco atual Equitares de luxo investido Tem terreno em todo local Tá comendo modelo de esfiro Monsa brasileira carnaval Hoje poca lá no município Tô de jato e tá tudo legal Joga fumaça pra cima e sente esse clima E vai rolando, vai jogar menina Não perde a vergonha na pista Deixa que nós te domina Ela sabe que nós é mais foda Que porra decola na nossa Ela te olha, ela quer dar uma volta com nós Quer dar uma volta com nós O perfume exalando Cheiro de pesa tá no ar E ela vai jogando Deixa que os menor vai colocar Não perde seu comando Vai jogar essa bunda na pua Ai, 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 ai O perfume exalando Cheiro de pesa tá no ar E ela vai jogando Deixa que os menor vai bagunçar Não perde seu comando Vai jogando essa bunda na pua Ai, 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 ai Ai, 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 ai DJ grande, giro de pesa Ai, ai, ai Tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Nóis é o zero zero da parada Esse é o funk da quebrada Música É o GM no beat e placando mais uma DJ Aladim, o gênio dos beat Se caso ouvi falar de mim, sei que você vai lembrar Vai fazer tu repensar em todos os fatos Tô na imagem do beijo do jardim Aqui vou pra não apagar Pra poder um dia voltar lá pro passar Eu ando tão preocupado em me ver Sonhando mesmo acordado em te ter Coração dispara quando liga pra eu te atender Já tá fazendo muita falta e eu quero te ver Cê quer ser famoso no Instagram do seu Tik Tok Tem um dom gostoso Seu cheiro tá na minha camisa e agora mesmo Tá de manhã e eu tô escrevendo Decisão pra fabricar as nada Passa com o meu dom Resolvi te procurar, escutar meu coração Só não vem me condenar pelos erros de ilusão Eu detendo que você tá pra conquistar seu perdão Cê não, cê não, cê não Resolvi te procurar, escutar meu coração Só não vem me condenar pelos erros de ilusão Eu detendo que você tá pra conquistar seu perdão Cê não, cê não, cê não Quando tá nós dois eu nem vejo as horas Mas quando eu sumo vida é pra contar as notas Você é minha inspiração quando o digueto acorda Linda desse jeito como não desanda Lembra quando o barco balançou Só ficou você e minha família O que ela fez ontem falou Se é pra falar de você eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virando E agora eu tô te dedicando Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virando E agora eu tô te dedicando Acumulei uma pá de sonhos Fiz planos Pra um dia ter você aqui Mas essa sensação estranha De ter você De ter você mas não te ter Dá mó vazio Pior que eu nem sei E aí você vem me deixar no chão A mó simplicidade A mó simplicidade perdoar meus erros Chega mais perto Chega mais perto Vem cá se aconchega E aí você vem me deixar no chão E aí você vem me deixar no chão e aí você vem me deixar no chão Uma fudendo no quarto Banco do carona Tem você do lado Eu me sinto tão bem Me sinto confortável Hoje a gente pensou em tudo que já aconteceu Sei que vários não apoiou Vou lá entre você e eu Se é pra falar de amor Na minha mente só vem minha nega Seja onde for Eu trago flores para minha nega Eu já percebi no seu olhar Toda despedida quer transar Toda vez termina e quer voltar Agora já sabe o que é amar Acredito em nós dois, é Mas tem um porém O amor da sua vida Não é pra sua vida Quando tu quiser gozar Tu liga pra quem? Uma louqueiragem Sua terapia Mas vamos fingir como se fosse Aquela primeira noite Vinho branco e flores Não sei porque a vida te trouxe Mas no início eu soube Só meter nos amores Se você me dirigia E ela De rolê pela favela Toca a minha cinderela No barulho da rua Ela pede nao Desacelera, meu nego O quanto eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virado E agora esse eu tô te dedicando Olha pra tudo que a gente passou, nega Sempre vai ser um brinde pra nós Meu coração não mudou Só fiquei rico com a voz Sei seu desejo e seu fetiche Fica pelado na nossa suíte Só pelas curvas do seu corpo é mais que um crime Só eu que te tenho no mundo, esse é o pique Ela vem abaixando o banco do carro Quer gozar no ar-condicionado Legalize, acende com tabaco pra nós relembrar De fato, de novo ela me quer só no quarto Diz ela que o nego é o ponto fraco Sensualidade ela ganha no olhar Não vai me perder Meu coração Tá no mundão Pensando em você Não vai me perder Meu coração Tá no mundão Pensando em você Tá fácil Falar de ti Tá fácil Tá bravo eu te acalmo Viajei pro Havaí E deixar o amor fluir É que você lembra amor Quando a luz acabou Quando a grana faltou Quando o banco balançou Mas não afundou Só estou em você Não largo Não largo Não largo Não largo Que ela faz a trend Do momento Ela dá um close Ela faz carão Ela perde dentro Ela quer um homem de verdade Ela sabe do meu sentimento E se eu vou sedento Ela tem maldade Uma mistura de amor e sagacidade Ela faz a trend Do momento Ela dá um close Ela faz carão Ela perde dentro Ela quer um homem de verdade Ela sabe do meu sentimento E se eu vou sedento Ela tem maldade Uma mistura de amor e sagacidade Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de ir e usar Viu o jogo virando E agora se eu tô te dedicando Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de ir e usar Viu o jogo virando E agora Se eu tô te dedicando É o DJM DJ Aladdin O Gênio dos Beat É o GM No Beat Me plakando mais uma Me plakando mais uma A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As balada que nós toca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vuna do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Bande duas que correm atrás Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite caro e nós já vai planejando Foi cheirosão, que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o foda o cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de vem Come quieto e não tá perto Sem pra não passar Fá do que sei que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bonde dos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bonde dos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o senhoria Nós é o zero zero da parada Esse é o funk da quebrada Ela tá fazendo fila pra tirar foto comigo Dentro da minha van é fare Fumaça E ela joga no interesse Sabe que o traje é bandido Vestimento caro Traje adão de bolsa Jacareta mais oculto Fim de semana aparece Calo da alicoque no couro do band Perfumado é o 2-1-2 É o que elas me pedem Sai pra lá seu mau olhado é fogo no caqui Tô maloqueiro chique De um dia pra cá Ando sem limite Difícil de pegar Num bumerangue a vida vai e volta Então para de lorota Que os moleque tá pra frente Tipo Bagdad Tiro de palavra Diverso na sua cara Hoje tá mais fácil Querendo me ter Tô pelas estradas nessa louca caminhada Juro foi difícil pra hoje vencer Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza Uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza Uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Solvo o cu com as fulana de tal Se eu tô de van largo na marginal Foto no camarim hoje virou normal Tá explícito quem é quem As que quer sentar no Dessa rotina doida já tô calejado Já vi cada coisa nessa madrugada Tem que se aprofundar pra não cair nem errada De noite ela tá solteira Mas a 2 é namorar Nós folga mas nós segue no certo A meta vai ser sempre o progresso Zica sai pra lá com todo o seu regresso Tá pousado porque se quiser te empresta Fiz o meu império Um castelo com vista pra minha favela Pranejei toda a cozinha da minha véia Satisfatório ver como ela se alegra Pois eu vou buscar Uma meca da cinza Uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Hoje nós tá chato, tá enjoado Embaçaram a mente desses emocionados Faz porra nenhuma e ronca pra caralho Nunca fez empró e fica pra que eu tô mudado Eu tô mudado De um tempo pra cá Focado em fazer nota sem ligar pra fofocar Foquei no meu progresso, procurei e me adiantar Hoje nós acelera a meca, coca, porta aberta só Pra admirar o lugar Malandro é malandro e mané, mané Sigo o malandro, tô de jacaré Picada de bandido Hoje o preto é rico E as que não queria não sai do meu pé Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza Uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Jet pela capital paulista Naipe de artista Com as pervertida do OnlyFans Entrou na van junto com as amigas Gasta lá vista Só não posta no Instagram Fazendo tudo o que o invejoso não fez Goma pra coroa Condomínio de burguesa Hoje vem nós fortão de jet ski Com as cavala dali Que veio lá da sul Só pra se divertir 24K maciço De menor tô rico Orgulhoso Boot da Versace, 12K E procuro é uma bolsa da mala Ver no Senhor, Pai do céu Me dê proteção O sorriso da minha mãezinha é a motivação Graças a Deus eu tô de pé Né, é Porque Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza Uma goma na vila Só calando os que veio a julgar É o Cotinho Então pega a visão Diretamente Restante Lovefax É o GM O beat E placar no mais um É o GM 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 Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 0,20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador Até que tá tudo bom 0,44 Laranja é na porradão Por todos que já tentaram Por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira Eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida mansa Mança Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora Vendo a noite virar dia Nóis tá por aí Assombrando a madruga Vivendo e aprendendo Tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa O que não para a luta Lá foi pra pistar Na intenção de vencer Buscando o que era impossível Você Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta Nós deixa a mágoa Pra não passar O medo segue os sonhos Então só acreditar Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Malota Não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Faz favor Deixa nós viver Música É mesmo Parecer Faz o grande Que nós vencer Ae Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o Pitbull avança Avança É os amigos da vida Mança Mança Ô meu bom eu nasci Pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma Pátia A noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Não é só te ver em Deus Meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado A gente entupida Nós seguimos passando Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo logo Tô aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com a veinha Numa fila de visita Sacola pesada Humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abre o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança É o GM no beat Emplacando mais um Coringa É mais uma história de um quebrada Que foi em busca e batalhou Que vários falam não na jornada Mas a seguir ele levantou Pensa até tá contada de cara Que nóis tá blindado, olho, olho Certeza que vontade não passa Porque a boa nóis tudo Hoje é só na bomba lá e pra cá Sofrimento foi junto com o vento Deixar os menores me enfogar Não merece botar o talento Sou favela, eu sou eu, vim de lá Na minha mente sempre o pensamento De vencer e o sonho alcançar Pô na pé, sigo em frente Eu lembro de todos os momentos que eu vim passar Hoje vivendo e eu quero, não posso parar A luta é constante Eu vou seguir o dia Deixar os menores viver Fogar Na cãozinha Pre-chora Chora Deixar os menores viver Fogar Na cãozinha Pre-chora Chora Sorri, chegou a minha vez Deus riu tudo que eu passei Mas não deixei de sonhar, nem de acreditar Pata no pódio, tem que suportar o processo De foguetão, mas se é coitado na truta Com o parceiro na garupa que fechou Itabala De talaputa, eu conto com pouco fruta Que acreditou nas músicas que nós ia estourar Tudo começou na casada, te exaurar O bebê na palma, eu mandando os inter Desde novo abençoado nas palavras Pra provar que Deus não faz É Ele que permite, todo processo leva a gente a crescer Sacada garagem, olha como nós tá Amigo e do que é o STT Tem que meter em marcha pra mim acompanhar Só tô no jogo, faço por merecer Tive que perder, pra poder ganhar Perseverança acredita em você Quem paga ou paga, viu nós chegar 10 anos, é melhor viver Fuga, daca sonça prejura Jura Jura 10 anos, é melhor viver Fuga, daca sonça prejura É o GM no beat Emplacando mais um PURIGA Fuga, daca sonça prejura TOUGHANSA Olha os moleque inteligente, planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo, de favela com os amigos Jogo do timão, já sabe quem vai ganhar Nós é o certo positivo, humildade é abrido Nós entra e sai, respeita em qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo, andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé, lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo, andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé, lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energia as boas pra não submeter A fazer esse dia propício Ser melhor que ontem, deixar acontecer Sufavela, eu sou a isso Donde houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso das crianças Era um funk, num trap, num rap, num samba É o escape da comunidade Futebol, no skate, não falta esperança E ganha muito mais vontade Já perdi um amigo na boca Comigo correndo dos buracos invaderem Hoje graças a Deus já não mexo com isso Por causa da criminalidade Só vou dialogar com o povo que sobe lá na favelinha Tô pronto pra ganhar, perder a opção que não é nosso que obita Originalidade, carrego no peito, soltando minha irmã Sem render pra comete, é nada presente no seguinte da vida Mas é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo, andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé, lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato dentro do meu bolso Nós manda pagando de louco Passa pra tia, vai em piscicô parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega Vai nessa de galo e vai subir mais cedo Madeleine já foi a suíte Com vários irmãos que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro bela não segurava Se for da quem fala minhas contas Não pague que é da opinião do que eu vou fumar Um gole na água e um trago na brasa Que eu vou passar o pé pra não passar Maverick era o sonho que eu tive Se eu conto no bolso eu saio e fui na bala E apesar de tudo que aprendi Vi que nada vale mais do que o que tá em casa Picanha ou toada, Coca-Cola ou água O que é necessário é valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse ninguém mais ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender mas outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender e outros vai passar bem longe Fazer o que nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe como é por lá Um barraco de madeira se transformar num ar Não adianta eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica E saneamento básico Tô no topo, vim de baixo, pô Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo da minha favela Com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta essa Nós usou do sangue inocente que cês derrubou No código, olha os bicos se mordendo Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tão em outro patamar, né? Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chegar, é Na remo contra a maré Salve pau Mas é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Andava com prego na chinela Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Mas é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Andava com prego na chinela Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados à merenda escolar do município Os vingos da favela Distribuíram todo o montante Por mais de 800 favelas da região Destinados à merenda escolar do município Mãe Foda, hein? Tá querendo tudo Mas calma, calma que tem mais de onde eu vim Já chorei, já sorri Roleto por aí Sem medo de perder Sei que ela só quer meu dinho Quer fumar do verdinho Se aproxima de mim Mais pouco pra entender Vou sem sentimento Bagunçando todas Elas pé de dentro Com a sua amiga louca Vou sem sentimento Bagunçando todas Elas pé de dentro Com a sua amiga louca Roleto com a nave Na busca da gata Fuscando pinha o sentido da casa dela Bate gostosa com uma louqueira De que é bonito ainda tem ideia Na sexta procura uma anoitada Diz que a mamãe sempre na pista Ela é louca, mais intencionada Apaixonada no moleque zica Gostou do meu jeito Simples, maluqueiro Não perce dinheiro Pensa só no salsê Na madruga é mais natural O outro é sempre assim Dois menores de idade Que é inimigo do fim É sem sentimento Vou pegando todas Pra não jogar dentro O resto é marcha em varagou Vou sem sentimento Bagunçando todas Elas pé de dentro Com a sua amiga louca O tormento vai cortar no vento Cê bebe o ronca no escapamento Vou sem cap e rola é tua quebrada E as bebê fica tudo oriçada Elas pé de dentro, né? Porque os moleque tá contando forte Sempre atento é várias por aí E se mosca você cai no gol Elas gostam de putaria, né? Cata eu proporciono o que você quiser Mais ciente que no outro dia, né? Você não pode ficar no meu pé Vou tacando em todas Nem aí pra nada Vai tirando a roupa Vai dando a sentada Você sem sentimento Bagunçando todas Elas pé de dentro Com a sua amiga louca Diretamente é Restante, love, fuck Restante, love, fuck DJ Aladdin O gênio dos beat Vento bate forte na carteira dos meus faixas Baby tá de graça com os menor que mete marcha Põe na barra e não se contentou com o Poco Johnny Blue já que nóis tá contando um troco De croco O play na cara arrepende Contra os lock minha fé interfere E segue em frente que de repente O detalhe só tá naquilo que te fez faltar Fico perdido em ciência Enquanto eu fiz na areia branquinha Com a gata no bronze naquela maré Que uma lata sonha em passar uns dias Nem vem contra, vai e volta de ré Do jeito que sua filha queria Enquanto eu piso na areia branquinha Com a gata no bronze naquela maré Que uma lata sonha em passar uns dias Nem vem contra, vai e volta de ré Do jeito que sua filha queria Vou no caminho percorrendo Vou com fé buscar o tesouro Sei que é possível alcançar essa vitória Deixa na visão dos que só fala, mas é tolo Vai ficar irritado quando eu passar de cor Cê pedia no calosão Minha balça de verão Ela vai fazer maquinha pra chamar minha atenção Vinte anos no corpão Arrubando minha atenção Dos mentes pintadas que tem fé no Paraná Foi ontem que eu sonhei Três pela oila Levando o hume O pote comemora Nós tudo trajetão de gripe Não faltava buda e whisky Pros menor tiram a prosa Foi ontem que eu sonhei Três pela oila Levando o hume O pote comemora Nós tudo trajetão de gripe Não faltava buda e whisky Pros menor tiram a prosa Sol e sal Fortal Entra no banco da Audi que eu te mostro o litoral Falar de nós foi muito fácil pra quem quiser cair Quem diria que nós ia tá conquistando isso aqui Por isso hoje nós roncar O impossível ficou fácil Pra quem quis fazer virar Positividade pra que eles querem acreditar Lance mel Te trouxe uma flor da cor do mar Pra ficar vermelho esse olho azul do céu Vem por cima Calma gata paralisando a calcinha da Balmain Amaré não me perco Fico com medo Quer saber meu segredo A porta na giz E todo sentimento ruim O vento leve com a maré E que todo esse mal dilui Dilui no meu pé E todo sentimento ruim O vento leve com a maré E que todo esse mal dilui Dilui no meu pé Pena rolar eu vou Bringando as taxas O clima hoje é de celebração Ele já quer se jogar O salha E de costume põe no perreão Pra quem tá de coração O fechamento eu vou lembrar de pepião Amastraela Calçadão da praia Tá virando passarela Pra simpatizante Os maloca da favela Sereia caiu no meu anzol Quer sair do mapa Sem jogar no meu anzol Calma aí Deixa ela se aventurar Que eu sentar Dos trac Chega o clima é tropical Traz de cor E hoje Que eu tô distante Do que é problema Hoje o pé na porta Tá com o pé na maré Eu fui me subindo na areia Brancinha com a gata No bronze daquela Maré Que uma loca Sonha em passar os dias Me vem, vem comer, traba e volta de ré Do jeito que sua filha queria Enquanto Eu inio na areia Brancinha com a gata No bronze daquela Maré Que uma loca Sonha em passar os dias Me vem, vem comer, traba e volta de ré A gente que se afila queria Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Amada no meu jeito, daqui a pouco eu pra sair Que te pega no talento, que se ama ou menos E ricos, de bebe, me enchei de ouro no pescoço Jantar no terraço, um dia chuvoso Mil vezes pedi um cara que freche Papai Noel passou em casa várias vezes Na primeira até recusei Na segunda interessei, na terceira já aceitei Não para, desce me olhando Menina abusada, meigata Contraria a minha mente Um jeito tão diferente, por isso que por você Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Bandida sensual, corpo escultural Ela pega um bronze e diz que ama o litoral Vivi em Arraial do Cabo Pegando o seu bronzeado Ela é bonita, nega rica Já foi pra Ibiza Nós prefere as antipaulistas Bebe até umas horas, quer o rei da gringa Vive de marola, no Tik Tok ela ginga Oh, ela mandou o exotário se fuder E disse que agora seu momento é de viver Que vai me dar gostoso Porque eu fiz por merecer Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais, contrai, domina a posse toda Desabilitado, entorpecido Na cidade tipo americano Ouvindo love song Fumando um ice do bom Noite tá linda Pra fazer um pião Clima tá padrão Deixa acontecer no terraza jantar Estar aqui já já tô chegando aí Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl E ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na posse o tempo tipo não passa Imaginei tu na suíte, essa lua é cavala Sozinha a luz da lua, minha mente craza Amor, desculpa, ii, ii Onde eu tava ali, ii Mas já tô indo aí, pra gente curtir lá no Regente Meu show Ela sai e vem que eu sou Vagamundo conquistou Vai virar meu amor Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina a posse toda Ela me liga, me chama de seu Quer se envolver na minha vida Mas te falo, não é fácil desse jeito, cê complica A vida melhorou e agora se aproxima Sei que a fragança te atinge Se eu passo, ela olha, apaixona No requinte, é das notas que ela gosta E eu passo, é o seguinte Vê se senta e sai fora Eu não lembro de você Quando não tinha um anó Você que quer senta Então senta Acende o ácido que esquenta Hoje é você no meu quarto Cavalona desse jeito e acabou Acendo que cê senta Então senta Acende o ácido que esquenta Hoje é você no meu quarto Cavalona desse jeito e acabou Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina a posse toda Baby girl, o jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Tem um Em